Tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui nesse canal maravilhoso para convidar vocês para conhecer o meu canal. Lá eu gravo de tudo um pouquinho, faxina, culinária, cuidado com meus filhos. De tudo um pouco. Espero que vocês vão lá me conhecer. Beijão! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Eu sou o Má, conhecido como o filho da Baianinha. E aí que o vídeo que vocês acabaram de ver aí, né? Foi de Sandra Sacramento. Ela tem um canal no YouTube, né? Ela grava a rotina diária, a rotina de todas as mulheres aí, né? Que eu acho que... Tem essa rotina diária, né? No vídeo dela aí, vocês vão ver aí. Ela... Deu até branca agora. Faz comida, cuida dos filhos, lava roupa. E também, né? Uma pessoa que também está correndo atrás para crescer na plataforma. Então eu vou pedir para vocês aí, ó. E no canal da Sandra Sacramento. Que vai estar o link na descrição e no comentário fixado. Então eu vou contar com todos vocês aí, né? É... Que é meus seguidores fieles. Que vai chegar lá no canal da Sandra Sacramento. E... Falar lá que veio pelo filho da Baianinha, ó. Ok? E aí pessoal, hoje estou comendo aqui, ó. Um ossinho de patinho. Vocês estão vendo aqui com... Gelózinho. Arroz e feijão. E... Hoje eu vou comer o comentinho, que vocês gostam, né? Me chamar a Catia. Hoje eu vou estar comendo de mão. Pedido de Rafaela. Rafaela, um beijão para você, minha linda. Tá com de mão aqui para você, né? Mais ou menos uma vez na semana. Um abraço é só. Vou dar uma farinhãzinha. Eita. Hum! Tem até um pedacinho aqui de jabá. Ó. Hum! Estou começando a me adequar com a pimentinha. E esse dia... Perguntaram para mim se elegerou é amargo. É amargo. Mas é amargozinho. Gostoso. Ó. Hum! É amargozinho. 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 Gostam? Você já foi no canal da Sandra Sacramento? Gostou? Já deixou aqui o like? Gostou? Meus amores, outra coisa também... Você lembra que eu prometi a vocês? Estou batendo 12 mil inscritos. A gente está fazendo vídeo na roça, né? Vou convidar todos vocês aí para assistir esse vídeo especial de agradecimento aos 12 mil inscritos. Lá vou fazer live, responder lá no ao vivo, na roça. E também... Vou fazer um vídeo também, né? Ah, é a pergunta. Hum, é o senhor. Quanto inscritos falta? Falta praticamente sem inscritos para estar batendo 12 mil. Muito bom mesmo. Está chegando o dia. Eu já comprei... Hum, gostei malinho. Estou comprando aos poucos. Estou comprando aos poucos a cervejinha, né? Para não pesar tanto. A carne eu não vou comprar mais. A carne eu já comprei. Hum... Muito bom. Então... A gente não vai falar. Ele já é bebê achando que era suco. Já está tudo praticamente comprado, né? Falta apenas o quê? Bateu 12 mil inscritos. Então, vocês queiram no canal aí? Está chegando agora, né? Ó. Mete o dedo dando um like. Se inscreva no canal. 12 mil inscritos, ó. Hum... Aquela comemoração. Hum... Se vocês gostam. Em forma de atribuição, né, carinho. E agradecimento. Eu faço um vídeo para vocês diferente, né? Vocês merecem também. Fora da rotina diária. Gilosinho. Machista. Hum... Tô. E aí? Tô... E aí? Tô na praia dura. Ah, você vê? É. Pode ser, hein? Eu já vi, né? Ó. Você tem uma peça Que é o que? Que ela dura? Você bota? Não pega, vai Neste, dente Vem Você bota? Está bom Estou muito bom E eu continuo, né? Sem aprender a comer de mão. Realmente, quem sabe é a minha mãe. Não tenho costume, só estou atendendo o pedido do meu inscrito, né? De vez em quando eles pedem, eu vou lá e trago para vocês o que minha Rafa ela pediu. Não é Rafa. Quero embora em um. Oh! Hummm. Hummm. Ela com medo de mão. Dá uma sensação de conforto. Meus amores, foi através aqui de um desafio que hoje eu tenho um canal. Você sabia? Hummm. Minha mãe comia de mão. E aí, pô, tem o nariz. E aí, eu falei se minha mãe bateu esses 10 mil. E eu fazia um vídeo no canal dela comendo de mão, que o pessoal pediu, né? Daí, bateu, eu gravei com ela. Minha seguidora pediu para ela estar comendo. Comendo não. Voltei. Minha seguidora pediu para estar comendo um. Eu abri o canal. Aí daí. Minha mãe falou se eu queria para eu abrir também. Aí daí eu comecei, né? Abri, comecei a fazer um vídeo. Ele tá dando certo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixe um like, curte, comente e compartilhe. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!